Manhã Tão bonita amanhã Na vida uma nova noção E cantando só teus olhos Eu riso tuas mãos Pois há de haver um dia Em que virás Das fadas do meu violão Que só teu amor procurou Vem uma voz Fala dos beijos perdidos Dois lados teus Dois lados teus Que só teu amor Olha, eu riso em tuas mãos Pois há de haver um dia Em que virás Das fadas do meu violão Que só teu amor procurou Vem uma voz Falar dos beijos perdidos Nos lábios seus Quanto ao meu coração A alegria voltou Tão feliz amanhã Desse amor Quanto ao meu coração A alegria voltou Tão feliz amanhã Desse amor Tão feliz amanhã Tão feliz amanhã Tão feliz amanhã Legenda por Sônia Ruberti